e aí galera beleza bom também para mais vídeo canal esse vídeo gostando para vocês é mais um vídeo referente atualização dos aparelhos da Xiaomi dessa vez a linha que está recebendo update é a linha Poco com o Poco M6 e também ainda o Redmi 13 Amps inovação global estável estão recebendo aí a partir do dia 5 de junho de 2024 ao IPS 1.0.4.0 de código UNTMIXM essa atualização está disponível para instalação via recovery ou via auto o processo via recovery é um processo mais avançado que necessita algumas configurações para ser instalado então não é para qualquer pessoa instalar quem não sabe instalar via recovery é recomendado aguardar e fazer a instalação via outra que é o processo padrão que você só aceita os termos o próprio aparelho fazer o processo todo automático de novidade dentro dessa atualização vai vir um pacote de imagem de 2024 na questão de segurança vamos ter que uma melhora na estabilização da câmera provavelmente algum erro da versão anterior eles estão resolvendo agora vamos ter otimização renderização das fotos também beleza então é isso aí galera espero vocês tenham gostado desse vídeo fiquem com Deus e até o próximo e aí e aí e aí e aí e aí e aí